Fala galera, e aí tudo bem? Comigo tudo ótimo. Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho de como foi o nosso passeio de buggy em Aquiraz e dar aquelas dicas super especiais. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a cidade de Aquiraz. Ela foi a primeira capital do estado do Ceará e fica localizada 27, 25 quilômetros aproximadamente da capital que é hoje Fortaleza. Ela também é conhecida pela cidade do Beach Park. Beach Park, tão ligado né? Tem várias coisas no blog sobre Beach Park, corre lá se você não viu ainda. Onde tudo começou? Estávamos nós indo feliz e contente para o Beach Park e de repente passamos em frente a uma barraca onde ficavam alguns bugueiros e fomos abordados por um deles. Uma dica muito importante é você contratar esse passeio direto com os bugueiros da associação, só com o bugueiro credenciado. Depois do passeio fechado a gente foi preparar o que? A nossa mochila. O que levar na mochila? Leve protetor solar sim, pra passar algumas vezes durante o percurso. Água, leve água. Leve alguns lanchinhos porque o almoço vai ser só no final do passeio. E leve dinheiro também porque tem alguns passeinhos, algumas coisas que você faz durante o passeio que não estão inclusos. Então você tem que pagar alguma coisinha, não precisa levar muito dinheiro. Mas leva porque tem lugares que não aceitam cartão né? No outro dia de manhã o bugueiro foi buscar a gente direto lá na nossa pousada. A gente entrou no bugue e rumamos a nossa primeira parada que foi na prainha. Nessa praia a gente fez um passeio de jangada, muito gostoso. Esse passeio foi cobrado 10 reais por pessoa, então gastamos 40 reais. Passa em uma lagoa onde a gente encontrou o menor caranguejo da região. Ele é muito pequenininho, muito pequenininho, muito bonitinho. Caminhando mais um pouco do nosso passeio chegamos aonde? Ao insano natural. É um lugar onde eles fizeram um toboágua, numa duna e tem um esquibunda também. Que é muito divertido, muito divertido mesmo. As crianças amaram. Crianças a partir de 7 anos, até 5 anos eles falaram que liberam. Mas eu fiquei meio preocupada, eu acho que 5 anos não é uma... Não vai tão, tão tranquilo não. Mas o João tem 7, que é o nosso menor, então ele foi super bem, super seguro. Passamos por outros lugares maravilhosos. A gente passou numa vila que tem rendeiras que fazem a renda de bilbo. Muito bacana, é tipo um centro comercial, onde elas vendem as rendas. Você pode comprar suas lembrancinhas lá, num preço justo, bem tranquilo. E é um lugar muito bacana porque você participa um pouquinho da cultura. E depois das comprinhas, a gente partiu pra Praia do Barro Preto. Lá acontecem variações da maré. E a maré avança muito, muito mesmo. E fica super alto. E o que que acontece? As rochas que ficam ali na praia formam piscinas naturais. Lindas, lindas. Depois disso, e pra finalizar o nosso passeio, a gente foi almoçar. Tadã! A gente almoçou na prainha. Um almoço delicioso. No restaurante Brothers Beach. Vale a pena. Muito gostoso. A gente comeu horrores. Tô comendo lagosta. Comi lagosta. Você já comeu lagosta? Não, eu também não tinha comido lagosta. E que delícia! Então essas são as dicas. Se você não viu o nosso vídeo ainda, dá uma olhadinha nele. Como foi essa aventura. E um beijo. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.